E aí galera do YouTube, tranquilo com vocês? A TV com mais uma gameplay de Horizon Zero Dawn aqui pro canal, pessoal. Hoje é o terceiro episódio, se vocês gostarem desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, segue na Twitch TV e nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição, beleza? Se você não viu os vídeos anteriores a esse, que é o primeiro e o segundo, claro, né, se esse é o terceiro, dá uma olhadinha aí na playlist que também tem o link na descrição e provavelmente tá sendo disponibilizado aí no YouTube também, beleza? Dá uma olhadinha lá, pessoal. Bom, vamos lá, já me salvei aqui na fogueirinha, a gente vai continuar com o processo aqui de... Peraí, 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 peraí. Um instantinho. Ó, apertando dois e três eu percebi que eu mudo o tipo de flecha, bem legal. Bacana. Hum, clicando com o botão do mouse a gente também dá uma recarregada nas paradas, bacana. Eu tô testando alguns comandos ainda pra tentar facilitar, eu vou ver se eu consigo colocar o curar aqui num comando. Bom, enfim. Deixa pra lá. Eu queria colocar em algum botão lateral aqui do meu mouse pra dar uma facilitada, sabe? Bom, eu preciso chegar até lá, então eu tenho que passar com cuidado aqui, com certeza. Se fizer graça, morre. Faz graça pra você ver. Ah, cara, na boa, eu não queria tretar com esse bicho aí, não. Ele tá me vendo aqui? Eu não sei, se tiver, vai morrer. Ah, essa máquina telou. Já foi, fi. Eu vou pegar meus itens de volta, mano, quero nem saber. Ataca pra você ver. Faz o teste. Falou, rapaziada. Vou meter o pé, só matei aquele ali porque eu realmente precisei. Mas eu realmente tô afim de... De fazer a minha missãozinha. Dei uma boa curada aqui na minha life. Agora que eu vi que eu tava com a life baixa, véi. Tô uma porrada ali, de repente eu morro, nem vou entender por quê. Bom, vambora. Seguir por aqui, vamos atravessar a ponte. Esse campo de visão, pra mim, tá bom. Sabe, do tipo... Tá um campo de visão confortável pra ver onde tá todos os bichos e tudo mais. Eu não sei se ele tá causando muita queda de desempenho. Pode ser que sim. Mas, tá bacana. Depois eu dou uma olhadinha se tem como a gente dar uma melhorada pra evitar travamentos. Mas, tá ok. Eloy. Vamos conversar. Então, é agora. Tá pronta? Sim. Eu acho. É... Bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriaca, Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Não tem como pagar não pra pegar o bagulho aí, mano. Algum último conselho? Eles vão me deixar entrar. Conselho. Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Eloy. Respostas. Beleza, mano. Vambora. Estou pronta pra isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Pegue isto. Pra se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir onde você nunca vai me encontrar. Isso... é um adeus. Não. Não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Eloy. E a você. Nossa, que triste isso. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a aprovação. Depois verei onde os rastros dele levam. É, vamos fazer exatamente isso. Dê-me a volta, exilada. Ou morra. Você decide. Saiam. 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 Valentes, afastam-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos, Nora, são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Karja. Vieram assistir a aprovação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso a ele. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. O que está rolando? Uma loucura desenfreada é o que está rolando aqui. Bom. Cumprimentar a criança, Nora. Vamos direto para o nosso objetivo lá então, né? Vamos direto para o nosso... É você, não é? Por aqui. É... Eilor, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Pebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo. Se viesse correr na provoção. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Vai tirando. Nora valente. Nora sobrevivente. Beleza. A gente tem uns trajes diferentes aqui. Nora protetora leve. A armadura de Nora valente foi reforçada para um front-band de guerra. O peitoral de metal protege contra ataques corpo a corpo. Sobrevivente. Feita para adorar e proteger contra o mau tempo. Essa armadura foi testada contra os extremos da Terra Sagrada. Parece que eu tenho dinheiro para comprar qualquer um aqui, né? Ah, e tem uma questão de efeitos ali também, ó. Esse aqui me ajuda a não ser visto. Isso aqui me ajuda a tretar. Eu vou comprar esse aqui. Nora protetora leve. Equipa. Equipar traje. Equipar. Quero equipar, por favor. Esses outros eu não consigo porque eu vou precisar de cascos. Mas eu ainda vou conseguir. Ou esse aqui parece ser o bichão de asa branca azulada, hein, véi? Mas peraí. Nossa, duas lentes de vigia. Tem que matar os vigia, então. Sem dar porrada na lente deles, né? Eu acho que é isso. Trocar ordem de classificação. Nananã. Beleza. Nossa, a gente tem outras coisas aqui, ó. Caixas de tesouro. Não sei bem o que fazem. E aqui a gente tem uma série de coisas que podem ser vendidas. O que é isso aqui? Coração de dente sagrado. Não é coletado apenas para os comerciantes. Vou marcar para vender. Coração de galope. Também vou marcar para vender. Vender itens marcados. Tá vendido. Tá lá. Olha, então a gente tem aqui mais coisa para comprar. Vamos comprar. Vamos comprar então a de sobrevivente primeiro. Ah, equipa depois. E esse aqui que a gente vai comprar também. Equipar. Equipar depois. Beleza. Então a gente, pelo visto, tem todos os trajes que a gente vai poder equipar depois. Pelo de bola. Não pegou o traje que fiz. Vai lá. É seu. Eu não peguei o traje que você fez, maluco. O que você está falando? Ah, esse aqui. Tá bom. Olha. Parece que serviu bem. Obrigada, Tebi. Eu nunca tive algo desse tipo. Bom, é seu. Vai perceber que oferece mais proteção do que o que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim, não vou mais te segurar. Vá para a cabana das matriarcas, se quiser ver a Tirsa. Saberá quando a vir. Uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre enviados de outra tribo? É. Isso irrita a multidão. Carja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar. Talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Eu? Eu estou só... Ficou bom saber, cara. Então a gente sabe que aqui a gente tem um comerciante para material de caça. Show de bola. Então beleza. Falou, maluco. Obrigado. Vou... Eu vou ali. O que é isso aqui? Dá para a gente interagir nisso aqui. Que brisa. Falou, pessoal. Ô, comilança e tal. Olha que doideira. A gente tem aqui uma fogueira que daria para a gente interagir. Desce logo daí. Já basta estar bêbado. Porque você tem que ficar escalando as casas. Eu não devia subir nos tirados das outras pessoas, né? O cara está bêbado, velho. Agora! Eu sou um smart. Eloy, por aqui. E aí, cast? Parece que é outro tipo de comerciante. O matriarca Tissa foi longe demais dessa... Em um instante, vamos abençoar a aprovação. As nossas terras. Mas, primeiro, temos convidados a receber. Por dois anos, estivemos em paz com os Karcha. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz. O que é paz? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol a parte. Matam-me esse aviso! Sem cara! Ei, ei! Não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karcha. Então vou ser bem direto. O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era... um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício. Igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karcha. Mas o décimo terceiro Rei já morreu. Dois anos atrás. E quem o matou? O décimo quarto. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. É! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são descurras. Direto da boca do décimo quarto Rei. Então peço. Não podem lhe dar ouvidos. muito obrigado. Um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do Rei Sol Avad. Décima quarta luminescência dos resplendorosos. parece que estão todos agindo como se aqueles malditos Karcha se trouxeram um dispositivo desconhecido detectável. Como assim? Ele usa um foco. Igual ao meu. Onde lhe achou um foco? Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros Nora? Ora, acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... O que houve? Desculpe-me. Um defeito. Olhei, hein? Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu... Eu já volto. Espera. Não. Depois falamos. Tenho que ir. Uou. Acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei. Você tem o mesmo treco que o Olimpia na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olim? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Belo discurso. Olim. Belo discurso. Eu não achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas, mas você acalmou mesmo o povo. Valeu. Eu não sabia se ia conseguir. Os Nora ainda estão bravos com os Kaja pelos ataques rubros. Mas quem pode culpá-los? Preciso ir para a bênção. É melhor eu seguir para a bênção. É. Olha, talvez eu não devesse dizer, mas é óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, é talentosa e... Bem, olhe para você. Ah, do que você está falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Eu até te apresento para minha irmã. Ela conhece muito mais gente do que eu. Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol? Capturada? Sim. Morta? Não. Precisa mais que alguns Kaja para matar a Ursa. Ela escapou. E agora é capitã de toda a vanguarda. É uma história e tanto. Talvez eu te conte qualquer hora com um drink. Enfim, eu tenho que ir para aquele lance da bênção. Então, te vejo por aí. Será? Concordo com a grande matriarca... Até já, meu bom. Podemos deixar esses Kaja forasteiros macularem em nossas terras sagradas. A mina ali está putaça com os caras que estão falando aqui, mano. Os Kaja. Os caras vieram ali fazer as pazes. Os caras que atacaram tomate, que atacaram pedra. O bagulho é louco, meu irmão. Nós começaremos a bênção quando os aspirantes estiverem prontos. Fale com o Tirsa. Eloy. Assuma seu lugar bem ali. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz para você. Blasfêmia. Irmãs, aspirantes, diante de vocês há uma lanterna de oração feita por suas mães. Honre-nos. Acendam a chama. Pelo Rost, pela minha mãe e por mim mesma. Pelo Rost, velho. Pela honra de Rost e tudo o que ele fez para eu chegar aqui. Mãe de todos, ouça a nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que é o sabor. Uma chama ardente que ganha os céus e se larga ao vento. Não tem a vento no céu até se desvanecer. Então, de um para o outro, segue a corrente do amor. Palmas. O Olin está ali. Tem umas perguntas para ele. Imagina. Então é para a gente esquecer o que os caras já fizeram com a nossa tribo? Mãe de todos, dê-me força. O Olin. Olá, Olin. Onde você encontrou seu foco? Não chamamos a terra de Elzerum. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solta. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Ah, seu foco deu defeito? Você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Eu não sei se ele está mentindo, mas comigo não aconteceu. Ele nunca deu defeito. E eu o tenho desde a infância. Então ele está em melhor estado. Sei que sua terra está cheia de relíquias. Já que vocês, Nora, têm medo de explorar as ruínas. Eles acham que as ruínas são malditas. Mas eu nunca disse que penso assim. Se acham que sabedoria é maldição, vou ter que concordar. Eu esperava mais de você. Meio rude. Cara, vou perguntar quem que é ele. O que você faz aqui, Owlin? Por que veio a terra dos Nora? A Arad precisava de um guia para a expedição e alguém para beber com ele. Só isso. Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder. Quando isso acabar, eu vou voltar a explorar ruínas. Em busca de sucata. Traz de quinquilharias para vender. Então você é explorador? É só mais um forasteiro. Um homem precisa conseguir cabos. Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei. Só isso. Ah, mano. O cara é realmente desinteressante. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Eu devia tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Beleza. O cara meio estranho. Meio obscuro e meio cagante para tudo que a gente fala com ele. Tudo bem, meu. O cara cagou para nós. Vamos lá direto na missão agora. Vamos pular por aqui. Vamos pular por aqui. Achei que fosse o esgoto. Sua presença é... Ora, ora. Olha só quem apareceu. A exilada sem mãe. Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Basti. Para com isso. Eu quero arrebentar a cara desse moleque, na boa. Perdeu a língua exilada? Ah, você até tenta se vestir como uma nora, mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da aprovação. Você pode sentir. E você já sabe que vai perder. Ha! Eu treinei a vida toda para aprovação. Não tenho medo de você. Não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Ah, a cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Bast tirar uma soneca. Você vai se surpreender amanhã, exilada. Não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Caraca, mano. Toma, besta. Vamos falar com a... Vá lá. Bom trabalho com o Bast. Vai mantê-lo calado. Até amanhã, pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a aprovação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu. Vá lá. Muito prazer, Vala. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta pra te derrubar amanhã. Beleza, bora pra cama. Vamos dar uma dormidinha. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Confortos e distrações. Isso que eu achei. Nem todo conforto é ruim. Confortos são fraquezas. Você fala igual a minha mãe. Sempre pode voltar a viver na mata se quiser. Enquanto isso, descanse um pouco. Muito bonito, né, cara? Parece que já é a competição. É isso mesmo? Esse moleque é muito folgado, né, meu velho? Nossa, ele é muito folgado, mano. Vamos dar uma voadora, velho. Valentes! Preparem-se! O que eu preciso fazer pra você sumir daqui? É um cortador! Bom, pessoal, a gente vai chegando a 30 minutos de vídeo. Então, a gente vai continuar essa missão no próximo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse. Se você ainda não fez isso, não deixa de se inscrever no canal. Curtir, seguir nas redes sociais e na Twitch TV, como eu falei lá no começo do vídeo. É bem bacana eu ter o seu apoio por aí, beleza? Se quiser deixar alguma coisa no comentário, é nóis! Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e fui!